Aí você foi e disse assim Atila, quando ele me morde Eu dou o brinquedo pra ele parar de morder Faço cabinho de guerra ali com ele Jogo uma energia positiva Aquela coisa Isso que você tá fazendo é muito bom Só que num momento errado Porque vem depois da mordida Essa mordida esportiva O que é mordida esportiva? É aquela mordida que ela sai totalmente da esfera da agressividade Da insegurança É aquela mordida de prazer Ela é autorreforçadora Não interessa quem ele morda Não interessa se ele vai ganhar frango Ou se não vai ganhar Ela por si já é reforçadora Entendeu? E esse é outro ponto que a gente precisa considerar também O que eu te aconselharia? Eu sempre falo aqui daquele princípio da antecipação Eu vou me antecipar Eu vou na frente Então seria interessante você sempre se antecipar Aí a grande pergunta é O xodó ele tá mordendo você e as pessoas da sua casa Porque ele tá com acúmulo de energia? Porque se for você tem como se antecipar com o cabinho de guerra Perseguição no brinquedo Não, Atila Ele tá mordendo mesmo Porque existem algumas necessidades emocionais Que não estão sendo supridas Aí já não rola o brinquedo Porque na realidade o brinquedo, o cabo de guerra É um mecanismo muito bom Que eu adoto com meus cães Os alunos do curso eu peço pra eles fazerem Mas com uma função Algumas funções específicas É um mecanismo muito bom